Estamos com a repórter Rose Silva ao vivo, trazendo informações sobre o nosso final de semana. Rose, final de semana por cá, né? Feito e rumo a tudo. Pelas bandas de cá, né? Pelas bandas daqui da gente. Como é que foi o final de semana? Quem é que vai trazer informação? Quem é que vai rechear a nossa manhã informando como é que foi o nosso final de semana? Bom dia pra você. Bom dia pra você, Otávio, e a todos que acompanham na mira. Exatamente. O Major Thiago Monteiro vai trazer o balanço do que ocorreu aí esse final de semana. Prisão, apreensão, tentativa de homicídio, né, Major? E eu queria que a gente pudesse iniciar esse link de hoje falando dessa tentativa de homicídio na Praia das Arnas. Final de semana, bastante movimentado em relação a isso, né, Major? Bom dia, Rose. Bom dia, Otávio. Os telespectadores do Namira. Sim, realmente um fim de semana, né? Fechando a temporada de praias aqui no estado de Tocantins. E um de maior intensificação, né, começando pela tentativa de homicídio ontem aqui na Praia das Arnas, né, durante a apresentação aí de show artístico. Tivemos um indivíduo que disparou, né, que disparou com arma de fogo, vários, né, vários disparos e acertou três pessoas. Uma delas ficou, foi alvejada, né, por vários disparos e acabou que era que a gente suponha que seria o alvo, né, desse atentado e que, né, conforme levantamentos, teria também envolvimento com facções criminosas e duas pessoas que estavam próximas também foram alvejadas aí, cada um em uma das pernas. Foram conduzidos, né, estão aí sob cuidados médicos. O autor dos disparos ainda não foi localizado e isso mostra aí, né, essa movimentação desses elementos. Além disso, né, agora o Otávio veio falando também, nós tivemos várias, né, várias ocorrências, né, de apreensões de drogas, de recuperação de motos e objetos furtados e roubados, né, também lá em Araguaí, nesse caso que foi citado, né, na reportagem, tivemos em Porto Nacional, em Paraíso, no primeiro batalhão também, no sábado, na sexta e no sábado. E ontem, ali na área, né, na região sul, também a equipe do sexto batalhão também fez a recuperação e a prisão, né, de uma pessoa por receptação de objeto furtado e também a apreensão. Então, além disso, né, além dos veículos, né, essa ocorrência do tentativo de homicídio, né, chamou a atenção. Também tivemos aí uma ocorrência que nos chamou a atenção, foi um roubo que teve em Mariana, né, na sexta-feira. Em menos de 12 horas, a equipe de patrulha rural e da Força Tática do 8º Batalhão conseguiu localizar um dos ladrões e, com ele, recuperou também, que estava portando um revólver com dinheiro, também quase 10 quilos de drogas, conseguiu recuperar aí a moto, uma das motos utilizadas, munições. E foi uma resposta interessante aí, uma resposta para a comunidade, né, que deixou esse recado, né, os criminosos foram presos aí, menos de 12 horas do roubo, o roubo realizado ali em Marianópolis. Então, isso, a gente mostra o nosso esforço, o esforço aí do Comando Geral, com as operações em todo o estado, a operação em temporada de praias, né, nós conseguimos, né, trazer essa sensação de segurança, resgatar essa sensação de segurança, com a apreensão de veículos, com a apreensão de drogas, com a prisão de vários ladrões, né, várias recuperações. Então, assim, de sexta para domingo tivemos um saldo muito positivo. Também essas situações aí da tentativa de homicídio e também essa que o Otávio citou, de Araguaína, né, onde um indivíduo, ele teve um ferimento com arma branca nas costas, né, mas também uma situação que eles viam até inusitada, é onde o autor pediu um copo de água ali para a vítima e nessa situação aproveitando ali da baixa guarda, né, da não, a vítima não esperava, ele foi esfaqueado aí também nas costas. Também teve essa situação na cidade de Araguaína. Mas no redor, né, em todo o estado, o que nos chama atenção é também os acidentes de trânsito. A gente aqui, né, reforça todas as nossas preocupações e também a necessidade de, enquanto cidadãos, nós somos, fazemos parte do trânsito. Então, tivemos vários acidentes e isso mostra a importância de estarmos batendo nessa tecla, né. O trânsito, ele merece, ele exige cuidados, ele exige, né, uma atenção constante, né, de quem está aí à frente do controle aí de um, seja de uma motocicleta, de um veículo ou até do pedestre. Então é importante a gente ter, bebida alcoólica não combina, a gente vê aí, a própria Secretaria de Trânsito, ela traz que cerca de 30% dos acidentes com vítimas fatais têm a questão da bebida alcoólica envolvida. Então, assim, é algo que a gente sempre alerta, por mais que seja temporada de praia, as pessoas querem extravasar nesses momentos, mas é importante eu entender que preciso conseguir outros meios, uma pessoa que fique como motorista da rodada, utilizar mais os aplicativos, né, os aplicativos de locomoção. Então, tudo isso é importante que a gente tome esses cuidados. Atenção, aquela placa que está ali sinalizando, ela não está ali por acaso, foi feito um estudo que garante ali o excesso de velocidade, ele tem provocado uma série de acidentes, a questão de ultrapassagens locais proibidos. Então, essas atenções, elas são fundamentais para que a gente consiga diminuir aí esses índices de acidentes de trânsito. Então, resumindo, né, além das recuperações, diversas recuperações de objetos furtados, motocicletas roubadas e furtadas em todo o estado, muita droga apreendida, muitos ladrões presos, a gente faz esse reforço e chamamos aí quem está nos ouvindo ainda, por mais que a gente encerre a temporada de praia, a gente vai estar hoje lançando esse balanço aí até o final do dia, mas ainda a gente sabe que o Tocantins, ele tem, as praias continuam, muita gente ainda aproveita o mês de agosto. Então, a gente sempre reforça essas dicas, essas orientações, é a sua vida em risco, é a vida de pessoas, né, da sua família e também de outras pessoas que às vezes não tem nada a ver com alguma situação de festa, estão indo trabalhar e acabam se envolvendo em acidentes. Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado, mantenha esse cuidado aí nesse mês de agosto, que também é um mês que chama a atenção, até porque a gente tem essa continuidade, ainda tem essa continuidade dessas ações, dessas festividades, e contamos aí com a colaboração de todos aí para construir aí um Tocantins cada vez mais seguro. Muito obrigada pela disponibilidade, Major. Ações da polícia que têm sido eficaz aqui no estado de Tocantins e esse alerta que o Major também deixou, Otávio, nas estradas, porque tem acontecido realmente muitos acidentes nas estradas, as pessoas retornando de férias, mas é necessário todo o cuidado, é pouco ainda, né, Major? Então, assim, é primordial as pessoas que estejam voltando ficaram atentas ao retorno para casa, sem pressa, né, é importante a pessoa chegar com vida. A sua vida vale muito mais do que essas altas velocidades, chegar, né, a tempo, chegue, mas chegue com vida, isso é preocupante, tá? Eu volto com você nos estúdios, Otávio. Isso mesmo, Zô, segura aí um pouquinho. Nós está com o Major, eu quero primeiro, o Major está me ouvindo, né? Major? Está me ouvindo. Major, primeiro eu estava falando aqui, eu quero parabenizar, eu estou muito honrado em morar no estado do Tocantins e saber que nós temos uma segurança eficaz, nós temos uma segurança que está, viuturnamente, né, guardando o cidadão de bem, dando a resposta rápida nas apreensões, prisões, recuperação de veículos. Estou muito feliz com isso, muito feliz, quero parabenizar o senhor como chefe, né, da ASCOM, do nosso estado, da polícia militar, né, e também dizer que eu estava com saudade do senhor, que o senhor nos abandonou, o senhor agora disseram que o senhor estava de férias em Cancun, aí depois passou pela Grécia, Dubai, e agora o senhor está de volta. Dizer que eu estou muito feliz em ter o senhor de volta aqui no Namira, viu? Muito obrigado, eu que estou honrado de estar mais uma vez aqui, viu, Otávio? Conta conosco, né, as férias não foi para tão longe, não, mas aproveitei os dias, mas é importante, né, saudável e para a gente estar mantendo a nossa entrega aqui na ASCOM, ASCOM está à disposição, a nossa comunicação social, né, a gente busca, sim, trazer através de uma comunicação assertiva, né, transparente, mostrando a realidade da polícia militar, trazer o cidadão, envolver a comunidade cada vez mais perto aqui das forças de segurança. E é isso, né, a polícia militar, ela tem se 24 horas por dia, 7 dias por semana, se desprendido, se entregado, né, sobre a gestão aqui do comandante-geral, né, o coronel Barbosa, também aí as orientações do governo do estado, né, nós não temos dado trégua, né, assim, temos dado respostas, né, cada vez mais rápidas, essa ocorrência chamou muita atenção, Otávio, em menos de 12 horas, né, prisão desses agressores, recuperação desses objetos furtados, que são crimes que chamam a atenção, esses crimes que, principalmente, esses crimes que chamam a atenção, a polícia militar de Tocantins, ela tem dado uma resposta, assim, realmente, é acima da curva, uma resposta, e essa é a busca de todos os policiais, né, a gente vê aí do policial ali, do soldado que entrou agora, ao coronel que já está há um bom tempo, a gente tem visto essa entrega da tropa, a tropa está motivada para entregar e para fazer o seu melhor todos os dias, esse é o nosso objetivo, é trazer, é proteger a nossa sociedade, é mostrar que o Tocantins, ele tem uma polícia eficiente, uma polícia que combate o criminoso e protege aí o cidadão de bem. E, Otávio, quando ele sai de férias, aqui, o batalhão fica muito bem representado, porque a nossa equipe do Namira é sempre bem recebida, a receptividade que nós temos aqui é muito grande, não é mesmo, Otávio? É isso mesmo, abraço, Major Monteiro, contamos sempre com o seu apoio, o apoio da Polícia Militar do Estado do Tocantins, Deus abençoe o senhor, Rose, bom dia, bom trabalho para você, está de barbiga hoje, Deus abençoe também o trabalho seu com a Flavinha, tá? Ó!